Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? Entra agora aqui no link da FIFA Coins Only Entrega rápida, 100% de segurança e o melhor custo-benefício Coins pra FIFA World, FIFA 14 e FIFA 15 E ainda tu tem o cupom AFL pra ter o desconto Mas barbaridade, tá esperando o que? O Afinculais te recomendo Fala galera, aqui é o Luiz E hoje eu venho a mais um episódio Aqui no nosso modo galera como treinador do Draft Prime Onde a gente está então na janela de transferências Eu vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho das negociações que eu fiz, tá? Estamos com pouco dinheiro Na verdade a gente vai conseguir contratar só mais um jogador, nem isso Olha ali, o jogador saiu, entrou no clube Meu Deus do céu, ó, negociações fracassadas É, tentei muitos jogadores, tá? Eu tentei muitos jogadores Peguei e não mostrei todos que eu tentei Tipo, perguntei pro clube Tem jogadores que vocês me falaram nos comentários E pode ter certeza que eu pesquisar todos eu pesquisei Lá no sua FIFA, eu fui atrás pra realmente saber Quais jogadores que eu estava querendo E vocês também no caso Então fiquem tranquilos que eu tentei Claro que não dá pra contratar todos E como eu falei, eu faço um vídeo bem dinâmico Eu tento fazer um vídeo de no máximo 12, 15 minutos Porque senão fica chato Na minha opinião fica chato Muitos gostam de modos carreiras de 20, 25 minutos Mas eu não Eu gosto de um modo carreira bem curtinho Pra todo mundo conseguir ver Dar risada E é nóis que tá Então eu deixo o vídeo bem mais dinâmico Com poucas coisas Mas coisas importantes Então eu espero que vocês gostem E nos comentários vocês sempre estão falando que tá muito bacana Então eu agradeço Todo mundo que tá vendo E tá curtindo É nóis que tá Vamos lá galera Eu me esqueci de mostrar A tabela aí da liga Pra vocês fazerem uns 2, 3 episódios Podem ver aí na tela Estou aí com 29 jogos 81 pontos Nutscrounter Com 29 jogos 56 Quem tá lá embaixo É o Iovin O Tau O Kroben Thon O Scumper United E o Ratterpool Eu provavelmente errei o nome de todos os clubes Mas fazer o que né Grisada É foda Aqui na artilharia Dembélé com 20 fucking 4 gols Ele nem jogou todos os jogos Mas ele faz muito gol por jogo Ele é foda né mano Ah assistências Olha aqui O Yesiu E o Fernandes Né mano Putz É Tem uns que saíram Porque eu vendi também o Barrios O Barrios tem primeiro eu acho E se tiver gol Daniels Beleza Vou tentar contratar então Aquele Carbone Tá Eu acho que eu já falei No último episódio dele Pra ficar de reserva E eu vou usar ele em alguns jogos Tá E eu preciso de um goleiro De uma seleção foda Pra não ficar nem pegando ele A todo momento Não quando ele tá no gol Verão abaixo Como é o Carbone Que deve estar lá Com uns 60 e poucos Beleza Então é isso aí galera Vamos lá Eu vou com o time reserva Com o primeiro jogo de hoje Que é contra o fucking Rochelle Em casa E teremos mais alguns jogos também Ah O United teremos hoje Caralho Se liga nisso aqui Eu em uma semana Eu tenho 3 jogos Caralho Velho Norte City Aqui pela FA Cup Eu vou jogar os 4 jogos hoje E vou terminar a janela Nesse episódio Como eu tinha prometido Eu não pensei Que eu teria 4 jogos Nesse vídeo Eu pensei que eu ia ter Apenas 3 Mas foda-se Eu prometi Vou terminar a janela De transferências Nesse episódio Então bora que bora Vai ser longo Antes de começar o jogo Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou o time reserva Beleza Ficou aí com o Purinton O Ague Pogma O Yeye Na zaga E o McCowlin Também Time reserva Eu vou testar o McCowlin Pra depois que eu saber Botar ele no titular No lugar do Beleirin E o Beleirin se tornar a reserva Os Tonales Sim eu vou tirar o Loftus Por enquanto O Loftus é sensa Fucking now O cara é bichão mesmo Mas a galera tem que entender Que ele não tá evoluindo muito Então eu vou deixar ele um pouco Na reserva Ver se é um bug e tal Pois quem sabe Ele volta a jogar Como titular E ele é bichão mesmo Eu provavelmente Vou ter que sempre trocar O Loftus no segundo tempo Porque o Tonale Não tem fôlego Ele cansa muito rápido Então o Loftus sempre vai jogar Assim vai continuar jogando No caso Beleza Timer quando a gente tá O resto normal Bora lá então Agora sim Contra o Rochidelli Faz de casa Quer dizer em casa Vô lá Meu Deus Que boa linha Principal de dude Vamos ver Bola loma pro Fernando Vai ter que fazer Fernando Vai ter que fazer 1 a 0 Bolaça de Benton O que que dá pra ser um abraço Mas tá encoxando Olha Olha Cai encoxando Benton Vai no meio do campo Que viadade é essa Uma linda bola do Benton Então pro Fernando Domingo de Pitinho E bateu colocadinho É uma 0 Bola linha pro Benton Vai ter que bater Vai Baie Chuto Opa Vai McCauley Caramba McCauley Passou raspando Eu tenho certeza Boa Dembélé Ele ganhou Caramba Tentou encobrir o goleiro Que boa linha Lá pro Dembélé Vai fazer Não fez Dembélé E a minha última transação Acho que nessa janela Vai ser o Carbone Por 1 milhão e duzentos Mais 10 mil de salário E mais o Yoronen Cara Eu sei que eu não preciso De um goleiro tão bom Assim pra reserva Mas eu acho que é bom A gente já ir treinando um Por acaso Se alguém queira comprar o Daniels Acho que vocês concordam comigo E bora aceitar então O Carbone no time Seja bem-vindo Tem 80 de reflexo Com 66 de overall Eu acho que é um pouquinho alto Pro goleiro do overall dele 80 de fucking reflexo Mas ele é muito bom Ele tem um 8x4 de altura Não é um dos mais altos Mas ele é um goleiro bom Da Itália Que não vai ser chamado Para as copas Para os amistosos Tão cedo Então ele vai ficar de reserva E é isso que eu precisava Porque o Yoronen E aquele abogo Estavam sendo chamados sempre Eu me fudia Então ele vai ficar No time reserva Vai jogar sim E agora galera Bora então Eu vou pra uma coletiva De imprensa Do jogo aqui Do Manchester United Beleza Vou elogiar alguém Vou elogiar o Yezil E bora que bora Não tem nem o que falar Vai ser contra o United Vai ser um jogão De bola Puta que pariu Se você me anunciar Vamos ver se tem alguém Nossos Algum nosso Algum nosso aqui Vamos ver aqui Acho que não Não tem ninguém Dos nossos Foda-se Gente é bom mesmo E bora lá galera Tamo com o time prontinho Bora então tentar testar O Mohamed Ele ou não sei o que ali E vamos assim Bora lá então galera Vai ser contra o United É na nossa casa Ganhamos na casa dele De 2x0 Sim foi foda Bora lá Vamos tentar fazer o mesmo Aqui no nosso estádio agora Vai Lopes Bateu Será que o Baker faz Molecada Será que daqui Pegou na barreira Mas seria gol Ai Vou tomar Do Runei Bamba Na hora Molecada Meu Deus Tem 2x1 Vai cruzar Tira dali Bellerim Mito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Daniels Monto Não Meu Deus Linda bola Para o Ezio Para quem Para quem Não Dembélé Caramba Dembélé Não faz isso não Moleque Boa Que jogada Não Filha da mãe Velho Fica na frente Velho Vai se ferrar Mano Não é culpa dele Culpa desse jogo De escroto Para caralho Velho Olha Certinho E acaba 0x0 Bem magro Bem magro Bem bosta Na verdade Perdi de fazer Alguns gols Eles também Perderam E é isso 0x0 Passamos de fase Final Como vocês podem ver Então o Liverpool Também parece que passou Aí pelo City E teremos então Um Liverpool E Playmoth Na primeira vez da história Numa final da Capital One Que eu nem vejo Molecada É fora de caso Quanto o Bradford Eu vou diretão galera Porque realmente preciso Fazer o mais rápido possível Tenho muitos jogos Para fazer O episódio já estou vendo Que vai ficar grande De tanto que eu falei Merda Eu falei muita merda Né mano Fazer o que Vamos com o time reserva Tampou cansado Vou fazer o que Quando tem muito jogo É assim mesmo Vamos lá Que bolinha Para o Fernandes Do Benton Sensacional Vai bater Benton Boa molecada Que bolinha do Benton Caracoles Viu Opa Pelo amor de Deus Puta que pariu Meu cu O pior disso Não é tomar gol Dali De um cabeceio Dali Do meio da área No ângulo Essa merda O foda É ter um pênalti Para você Claro E o juizão não marcar E depois acontecer isso Tá ligado Se acontecer só isso Beleza Mas não Teve um pênalti Para mim Agora o juizão tem empatado Que linda bola Para o Benton Vai ter que fazer Vai ter que fazer Moleque Linda bola Do Maxime Lopes Boa bola Para o Maximile E o Maximile Fez um walk Vocês viram 3x1 E acabou então galera Ganhamos Novamente Pela liga agora Belo jogo E vamos lá Então pediram O abogo emprestado Vou emprestar Assim para o outro No Atlético Vamos deixar ele lá E para terminar Então o episódio de hoje Visitante Na FA Cup Contra o Norwich Pela fase 4 Não sei se já está Nas quartas e tal Nem fui ver Tive cansado para caralho Olha isso mano Baker O Mohamed O Iezio O Lopes Todo mundo cansado Vamos assim mesmo Beleza Tentar ganhar Contra o North City Pela FA Cup Que a gente conquistou no passado Lembra do passado no caso E olha aí galera Estamos no Ivy Lane Eu acho que é o Ivy Lane Não estou burro não Estádio aí Do Norwich Mas nós estamos de amarelo E eles estão indo de preto E vermelho Forte Sei lá o que é isso Opa E o Baker que vai bater Ota que pariu Que pancada Não tomou vermelho Mas tomou gol Só para Fica ligado Super de novo Driblou Mais um vai chutar Nelson tira dali Tirou Sobrar Pelo amor de Deus Isso foi pênalti Pelo amor de Deus Vou defender Pulei para o canto certo Mas eles estão muito bem Tira 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 Beleirinho Vai Lopes Linda jogada do Lopes Puta Rudd Como que ele pegou Sai fora Na trave de novo Volta Vai Meu Deus Não Eu caguei Não Para glorificar Não fui muito Juvenil Tipo Muito Juvenil Ai 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 Infelizmente Não passamos Para a próxima fase Da FA Cup Mereci Eu fui muito Merda Ali Tocando Na saída de bola Aos 90 Era meio certo Que eles iam Estar na frente Da zaga Eu fui burro E burro E eu estou pagando Pelo meu erro Não vou dizer que foi bom Porque a gente Agora se livrou um pouco No calendário Mas velho É foda Mas então é isso ai Eu falei que eu ia acabar Hoje né Ainda Mas eu vou deixar Esse finalzinho Da janela Para o final Já que a gente Não tem mais dinheiro Mesmo A gente tem 28 mil Só 6 mil de salário É quase porra nenhuma Então vou deixar Para o próximo episódio Time todo cansado Mês acabando Mês que vem Tem algum joguinho Já Bastante joguinhos Porque aparelho É foda Mês mano Esse calendário cheio É foda Obrigado quem assistiu Se você quiser dar aquele like Se inscreveu-se no canal Se você não estiver inscrito ainda Se quiser me seguir Nas redes sociais Aqui na descrição Do vídeo Se você também Quiser aí Ver como que compra Coins Na viva Coins Barato E muito rápido Use cupom AFL Para ter um desconto Tem um vídeo Tutorial aqui Na descrição Também Eu falei muito Na descrição Grande abraço Do Luiz E até a próxima No vídeo Tchau 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 Tchau